Se inscreve no canal da minha tia, se inscreve no canal e curte. E curte? Curte, comenta e deixa o like. Fala, Gigi. Se inscreve no canal da minha tia. E deixa o like. No canal. No canal. Não, assim, assim, pra cima. Sempre pra cima, galera. Olá, gente. Então, né, hoje eu vim aqui pra Mariazinha, pra ver a Jairi, grávida. E tá eu e as crianças e a Jairi brincando. Só que nenhuma tem infância, entendeu? Tem que ver como é que elas brincam. Vou gravar pra vocês. Vamos lá, gente. Vocês vão brincar, mas não, tá? Não sabe brincar, porque tem que ser um atrás do outro. Vai lá, Lili. Tá rosa. Vamos, 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 chefe. Vai, vai, galera. Moço, moço. Mariana saiu, vai, Mariana. Vai embora, vai, Mariana. Vivo, 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 vivo. Ah, ah, tchau. Tchau, tchau. Agora, agora, Jairi, é a professora que fala. Eu acho que vai, Mariana, cuidar da formiga. Cuidar da formiga, galera. Cuidar da formiga, olha. Vou fazer aqui, ó, pra cair. Não, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, Mariana, vai, Tietchan. Cuidado da formiga, hein. Vivo, vivo, moço. Moço, vivo. Vivo, moço. Moço, vivo, moço. Moço, vivo, vivo. É, eu, 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 eu. Gente, vocês são uma espécie, mas, entendeu? Agora, só eu e Ju. É isso aí, pessoal. Estamos aprendendo. Já? Tá? Pula, pula. 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 Esclare no meu canal. Deixa o like. Vé, a gente tem que pagar. É pra neném nascer. Ai, meu Deus. Um, dois, três, quatro, seis. Vamos fazer o quarto agora, galera. Vamos. Ai, menino. Oh, sem briga, sem bateção. Galera, essas brincadeiras que a gente tava fazendo, primeiro, a gente chama criança, entendeu? Aí, a neném, ó. Essa aqui é minha filhada. O nome dela é Mayara. Aí, ela vai nascer, né? Aí, a Jair foi nos escutar ontem, porque ela achou que ela ia nascer ontem. Solta, Mayara, ela... Tá assim, gente, me deixa dormindo, que eu não quero falar com vocês ainda agora. Não quero ver a cara feia de vocês. Aí, não nasceu ontem. Foi só... Ué, como é que fala? A gente achou uma ansiedade e ela não chegou. A gente foi enganado. Foi a pegadinha. Aí, o médico mandou ela vir pra casa e se agachar. Correr não, né, Jair? Pular também, não. Se agachar, andar, subir escada, pra ver se dilata e ela nasce. E a gente tá aqui, se exercitando, entendeu? Aí, a gente tá aproveitando que a gente é muito... É... Acidentária. Como é que fala? Sei lá, a gente não faz esporte. Aí, a gente tá fazendo aqui vários esportes. No YouTube, vai. Manda oi. Oi. Ali. Por que você estava chorando? Por causa da formiga? A formiga também mordeu. Por que, mamãe? Fala, fala. Conta pro pessoal o que aconteceu. Mamãe, porra, a gente saiu? Hum. Por que vocês caíram? E você, meu amor, você tá ansiosa pela chegada da sua irmãzinha? Posso levar ela pra mim? Ela não tá ansiosa. Não joga sujeira na tia. Ih, tu? Gente, aqui é diversão, entendeu? Várias cabelo, cês de criança. Mariana, a Mariana, gente, deve ser a minha... Como é que fala? Não, como é que... É minha já... Xará, deve ser não. Ela é, né? Aí, ela tem um negócio de botar tudo na boca, igual eu tinha quando era criança. Aí, tu bora, olha pra ela, tá com alguma coisa. Mariana, não come, mas quem sou eu, né? Pra falar pra ela não fazer? O que eu fazia? Gente. São, acho que, seis e meia. Acho que meu pai chegou, né? São seis e meia. E aí, eu... Tipo assim, gente, lá naquele lugar que eu estava, é o sítio. É, tipo assim, mora. A amiga da minha mãe, que é minha amiga também, que é a Maria. E eu sempre vou pra lá, tipo, gente, uma vez por semana eu vou pra lá. Esmião. Tá que não. Eu vou pra lá, lá tem várias crianças, entendeu? Nem sempre, né? Às vezes as crianças estão lá, as irmãs dela estão lá e estão com as crianças. A gente brinca. Eu fico lá vendo filme com as meninas e pá. Aí, hoje eu passei o dia lá. Aí, eu vim pra casa, acho que era, tipo, umas cinco horas. Aí, tipo, eu cheguei. Aí, tipo assim, gente, acontece um absurdo aqui em casa. Eu não sei se é que eu acho que vocês também é assim. Se for assim, gente, comenta. Aí, aqui em casa, né? Aí, minha mãe, tipo, sempre compra o chuveiro, né? Aí, tá, o chuveiro sempre funciona bem, dura. Aí, quando chega no inverno. A gente tá no inverno? Não sei. Mas quando chega na época do frio. Acho que a gente tá no inverno assim. Não sei se agora é primavera. Não sei. Aí, quando chega, tipo, nessa época, galera, o chuveiro queima. E aí, o que acontece? A gente tem que tomar banho frio. Aí, minha mãe já falou. Olha, eu não vou comprar outro chuveiro agora, entendeu? E na hora de ficar esquentando, a água não bate. Aí, ela mandou. Toma banho cedo. Só que eu tinha que tomar banho quando eu saí. Mas aí, eu fiquei brincando com as crianças. Nesse jeito, eu tinha que tomar banho. Aí, fui. Tomei um banho. Só que aí, eu cheguei até. Então, eu cheguei 5 horas. Era pra não tomar banho. E, tipo, terminar o vídeo, né? Falando com vocês. Mas eu fiquei enrolando, gente. Porque eu estava com medo da água. Porque a água está fria demais. E aqui onde eu moro, todo mundo fala, né? Que aqui é bem mais frio. Aí, tá, né? Eu não tomei banho em 5 horas. Só fui tomar banho agora. E quero falar, né? Como todas as crianças falaram já com vocês. Se inscreva. Deixa o like. Compartilha. Comenta. E é isso. Super idols. Amo vocês. E... Eu vou comer meu vídeo. E é isso. E, gente, prometo, tá? Que eu não vou sumir. Acho que eu vou falar de todos os vídeos. Até eu ver que eu realmente não sumi por um tempo. Beijão. Então, gente. Acabei que eu não falei, né? Eu falei que eu vim terminar o vídeo só, gente. Que eu ia gravar mais lá. E acabou que a gente quase não ficou depois do que é aquilo que eu postei. Porque, gente, é uma criança que briga com a outra. Que aí, briga com a outra. Aí, grita. Aí, quer brincar de cada um com uma brinqueteira. E acabou que a gente não brincou mais. Entrou pra casa da Maria. E terminamos assim, gente. O ar foi legal. Vou falar que não foi. Foi engraçado o nosso dia. Beijo, gente. Esquece o que eu falei. Mas é só isso. Eu quero resumir. Próxima vez eu gravo tudinho e termino o vídeo lá, né? Pode ter certeza que vai ter mais vídeos lá. Beijão, querades e queridos.